E eu me dirigirei aqui ao centro aqui do nosso estúdio pra conversar com esse cara aqui, top de bola, show de bola, como raio aqui, nosso querido Rafa Combate. Vai, meu jovem. Firme, meu jovem. Graças a Deus, tudo bem. Jovem, o assunto de hoje aí foi obesidade. Começamos com a médica endocrinologista, agora com a psicóloga, mas o educador físico... Formou a equipe. Formou a equipe. Exatamente. Liga da Justiça. Exatamente. É muito importante essa atuação de time no combate à obesidade. A família também vai agir como um grande componente nesse time, que não pode faltar. Não adianta nada. Às vezes a esposa tá lá sofrendo pra conseguir alcançar o objetivo dela. E o maritinho com aquela Coca-Cola. Ou vice-versa. Todo dia arruma ali uma churrascada ali. É, que é agradável. A mulher chega em casa com uma caixa de bombom, você acabou com a brincadeira, toda menina tá lá suando, você chega em casa pra agradar, tá com uma caixa de bombom. Traga flores. Aí ó, só não pode ser flor de chocolate. Não, não pode, só não pode. Então pra isso é importante, Sérgio, a gente mudar o que... Hoje os coaches falam muito, o mindset. O que é isso? O mindset, né? Esse é o Rafa, né? Rafa Coach. Então é isso que é justamente a mentalidade, a forma como que a gente vai agir diante das situações. E quando fala, por exemplo, do exercício físico, a gente vai associar ali o obeso, o gordinho, a gordinha ali, meio que com aversão à atividade física. É o que acontece demais, porque principalmente quanto mais você vai ganhando peso, mais seus movimentos vão ficando dificultados, mais você vai tendo dificuldade de fazer o exercício, mais cansativo, mais sofrível o exercício vai se tornando, né? E também tem aquela questão do gordinho que fala assim, não, fui no doutor lá e pediu o exame e falou, ó, tá tudo bem comigo. Dá pra acreditar nisso? Não dá. Não dá, isso aí. Pode até acusar. Fake news. Pode até lá falando o exame que tá tudo certo. Mas é impossível não fazer a relação do corpo com uma máquina. Vamos imaginar um carro, uma caminhonete. Nós dois compramos a mesma caminhonete, mesmo ano, tudo certinho. Só que a minha caminhonete, todo dia eu deixo 100 quilos na traseira dela. Você anda com a sua sem andar com 100 quilos na traseira. Só pra passear. Qual caminhonete vai gastar o pneu mais rápido? A sua. Qual caminhonete vai gastar mais gasolina? A sua. Qual caminhonete vai acabar primeiro? A sua. É lógico que é a minha. É lógico que é a minha. Ela tá fazendo um esforço maior. Então muitas vezes a pessoa tá lá com aquela barriguinha, né? É a Samanta. Que eles falam fofinha. Não, não, é a Samanta. Samanta de gordura que vem aqui. A pessoa tá lá que eles falam fofinha, né? Hoje a gente tem uma indústria que vende muito isso, a beleza da gordinha. Ninguém tá falando que você tem que se achar feia. Mas temos um problema aí. E ninguém tá falando que tá tudo errado. Ninguém tá falando que tá tudo errado. Às vezes tá aí, mas não é só pra ter aquele padrão também, esquelético, magé. É, ninguém tá falando que você tem que parecer todos os ossos do corpo. Mas é simplesmente uma questão lógica. Se tem a gordura aqui, a gordura tá apertando todos os meus principais órgãos, né? Ela tá causando uma pressão. Ou seja, o peso lá na caminhonete tá pressionando. Esses órgãos vão ter que fazer mais esforço. O coração dessa pessoa vai ter que trabalhar mais forte do que o meu. O intestino vai ter que trabalhar mais. O intestino. E aí a gente tem alguns problemas de metabolismo que podem causar doenças como câncer e por aí vai. Então é muito importante essa guerra que é mental, física, às vezes familiar. Que a esposa tem que chegar e brigar com o marido e falar assim, não vai trazer isso mais pra casa. Tá vendo a senhora aí que tá nos assistindo. Então o maridão aí tá pisando na bola. Ou o contrário, você quer ficar fininha e a esposa faz aqui. É hora de conversar, é hora de assistir o De Tudo Um Pouco. Ouvir o Rafa Combat e os outros profissionais aqui pra mudar essa mentalidade pra ficar tudo certinho. Rafa, agora aqui você trouxe o seu colchãozinho. Hoje eu trouxe a sua rotina de exercício. Os seus halteres ali. Quais são as dicas pro pessoal aí dos exercícios físicos? Mas lembrando sempre, tem que ter um cara, gente boa, gente fina, bom profissional. Do seu lado pra te acompanhar, pra te orientar, passando pelo médico primeiro. Importante. Não é isso? Importante. E ter a liberação do médico e ter pessoas que te motivem perto de você. Eu tô aumentado pelo departamento médico. Pessoas pra cima, que vão te motivar, que vão querer que você desenvolva. Então eu trouxe uma rotina de exercício pra quem quer começar do zero. Não, hoje tá acabando o ano, eu vou começar o ano novo, vida nova. É um treino completão, nós vamos alternar esse treino com uma caminhada. Então o dia que a gente fizer esse treino, no outro dia a gente faz uma caminhada. Já nós vamos fazer esse treino, nós vamos fazer uma caminhada. Esse é o completão, beleza? Então vamos lá, Rafa. Vamos começar com um bom e velho aqui, ó. Engachamento. Hoje eu trouxe os halteres pra simbolizar aqui o treino de musculação. Que muitas vezes acha que a pessoa acha que é só sair correndo, pedalando. Puxar aquele tanto de ferro, aquelas anilhas do tamanho daquela mesa ali, não. A pessoa acha que só suando ali que ela vai emagrecer, fazendo exercício de corrida, de pedalar, não. A gente também com os exercícios de musculação, a gente vai conseguir aumentar o nosso metabolismo e vai emagrecer. Ô Rafa, peraí, 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 peraí. Deixa eu fazer piorar o negócio aqui pro seu lado. Piora, piora, piora. Você tá com esses halteres aqui. Beleza, próprio pra esse tipo de atividade. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a dona de casa lá não tem. Ela pode pegar um saquinhozinho de feijão assim? Saquinhozinho de feijão, pode pegar a garrafinha de água mineral? De água? Pode. Aí a garrafinha de água mineral tá leve. Bota areia. Areia ficou leve, bota areia com água. Aí, com o tempo, você pode aumentar o tamanho da garrafinha, sem problema nenhum. Eu trouxe o halteres que, geralmente, todo mundo, se não comprou um na vida, vai comprar. É verdade. Tem todo mundo que fala assim, ah, hoje eu começo. Nem que fique pra escolar a porta, mas você vai mudar, isso é hoje. Exatamente. Então, vamos lá. Pega lá o treino, ó. Primeiro, o Boivera agachamento, ó. Quinze repetições. Comuna ereta, não é isso? Três vezes. Vamos fazer de ladinho, ó. Isso. O importante é que, ó, o joelho não ultrapasse o dedão, ó. Então, eu tenho que agachar e conseguir, ó, por aqui, ó, conseguir enxergar meu dedão. Ó. Geralmente, a pessoa tá com sobrepesa, a barriguinha atrapalha. Então, faz o agachamento um pouquinho mais curto, não tem problema. Mais fácil. Mais fácil. Não dá modo, não. Vamos fazer quinze, descansar quarenta e cinco segundos, um minuto, fazer mais quinze. Três vezes. Três vezes. Aí descansa. Matamos a primeira série de peitos. Isso. Depois, nós arrumamos o peitão. Ó. Peitão. Deitei, né, que é o grupo muscular grande aqui, músculos grandes. Peguei o alter lá, a garrafinha, subi, desci. A gente vai imaginar que a gente tá segurando uma barra única aqui, ó. Ó, sobe. Bem concentrado. Desce sem colocar o ombro aqui pra trás, sobrecarregando o ombro. Na linha natural do ombro. Na linha aqui desse, do externo aqui, de onde fica molinho aqui, ó. Subiu. Desceu. Ok? Eu não queria falar, mas esse alter do Rafa aqui ia desoportar. Esse é gostosinho. Esse tá, esse tá bem lúdico. É, a ideia é fazer o exercício, eu gosto de pedir pra fazer, inicialmente, dois segundos pra descer, dois segundos pra descer, um segundo pra subir. Sobe mais rápido, desce um pouquinho mais devagar. Ok? Beleza. Matamos o peitão e a perninha. Três de quinze, intervalo de um minuto de descanso. Três vezes, bonitinho. Três de quinze, um minuto de descanso. Saiu do peitão, vamos voltar lá na perna de novo. Mais um perninho. Aqui, ó. Joga a perna pra trás. Ó. Joga a perna pra trás. Isso, um exercício desse, Rafa, até pensando aqui, mulherinho que tá nos assistindo ali, isso aí é bom pro glúteo. Bumbum. Pro bumbumzinho ali, né? Trabalha a coxa, Serginho, que é esse músculo enorme que a gente tem aqui. Então, quanto maior é o músculo, mais ele gasta gasolina. É um opala esse aqui, então ele vai queimar muita energia. Então, mais um de perna lá, ó. Novamente, o joelho não passa na frente do dedão lá, ó. Quanta séries? Também. Três de quinze, entre doze e quinze. Não precisa ser quinze cravado. Entre doze e quinze. Beleza. Três vezes, desgança só um minutinho. O segredo aí é esse exercício que te tire do comodismo. Você tem que cansar. Isso, vai cansar. Se tiver facinho demais pra aumentar o tamanho da garrafinha, ou aumentar até um pouco o número de repetições. Porque o obeso, ele precisa também, além de perder peso, ele precisa ganhar massa magra. Sim. Pra ele não se lesionar à medida que ele vai fazendo as atividades dele. Porque ainda a caminhonete tá... É, exatamente. Porque só você lesiona no meio do caminho, aí o cara desmotiva, porque começa a engordar de novo. Então vamos lá agora, pras costas. Ó. Tombei o tronco aqui, ó. Igual o japonês cumprimentando. Sem ficar mole aqui, corcunda, igual um telefone público, ó. Eu vou, ó. Ficar bem durinho aqui, ó. E vou, ó. Fazer uma remada aqui, ó. Imagina que eu tô serrando uma árvore lá, um galho, ó. Ó, igual um serrote, ó. Puxando. Lá atrás, ó. Um segundo pra subir, dois segundos pra descer. Ó. Durinho, coluna reta, respiração. Três de 15. Constante, três de 15. A caminhada pra gente encerrar, como é que vai ser a caminhada aí da turma? Caminhada moderada. Caminhada moderada. É... Vai devagarzinho, porque, né, tem a questão das articulações. Evitar caminhar na descida, né? Porque tem o impacto e aí, à medida que vou ficando melhor, vai caminhando mais rápido pra evoluir pra uma corridinha de 30 segundos, caminha mais um minuto. E aí, tem todo aquele treinamento de corrida que eu já falei aqui e com certeza irei falar mais uma vez. Sensacional, gente. Obrigado, Cerninho. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.